É o primeiro suplê que você tá tomando. É, eu vou tomar um suplê pela primeira vez. Suplê é aquele tipo pilão, né? Pega um moleque aqui, joga de pé. Nunca no chão. Eu tô só com uma hernia de risco aqui, mas eu vou tentar fazer isso. Ah, eu tenho dois princípios de hernia, um mesmo de papagaio invertido, outro princípio de hernia radical. Tá todo mundo lichado. Mas eu acho que fazendo isso vai estar lá melhorando. Quiroprata é coisa do passado. Eu vou cair com isso. Beleza. Seguro morreu de velho. Seguro morreu de velho. Seguro morreu de velho. Bom, amanhã eu tenho uma máquina aqui. A gente tá muito mais de uma máquina aqui, né? A gente tá muito mais de uma máquina aqui, né? A gente tá muito mais de uma máquina aqui. A gente tá muito mais de uma máquina aqui, né? A gente tá muito mais de uma máquina aqui. E aí vai pegar a volta. E o cara vai pegar a bola, já vai sinto, né? Fala! Chega! o cara já começa a tremer virado o canal catagoruma do judô o 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 agora vamos fazer uma manoplinha de leve o 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